O Mero O Mero nasceu no século 8 a.C., mas como não se sabe se ele realmente existiu, ele pode ter nascido em várias cidades da Grécia, antiga, como Esmirna, Colofon, Atenas, Kios, Rodas, Argos, Ítaca e Salamina. O Mero nasceu cego e, de acordo com documentos históricos do século 5 a.C., ele teria morrido na ilha de Rios. Os poemas de Homero são importantes até hoje porque revelam informações muito importantes sobre o comportamento, cultura, religião, fatos históricos, mitologia grega e a sociedade da Grécia Antiga. A Antiguidade também atribuía algumas obras a Homero, como Tebaida, poema épico-latino escrito por Estácio, e nos Américos, poema que celebra várias divindades da mitologia grega, Batracomeumaquia, uma paródia cômica, e o poema Ilíada, atribuído a Homero pelos romanos. Tudo começa a partir de uma competição entre as maiores deusas gregas, Hera, Afrodite e Atena, no qual Zeus escolhe Pares para decidir a disputa. Hera lhe oferece poder e invencibilidade, Atena oferece inteligência e Afrodite oferece coração da mulher mais bonita de todas. Pares escolhe Afrodite. Semanas depois, em uma competição contra Menelau, o rei descobre que Pares, na verdade, é Alexandre, seu filho. A descoberta é celebrada com muita festa e bons vinhos. Tempos depois, Pares é encaminhado para Atenas, onde conhece Helena, a rainha e esposa de Menelau. Os dois se apaixonam perdidamente. Cega de amor, Helena viaja dentro de um baú até Troia para ficar com Alexandre. Assim que soube o que tinha acontecido, Menelau reuniu os antigos pretendentes de Helena e lembrou-lhes o geramento que haviam feito. Faziam parte do grupo Ajax o Grande, Ulisses o astucioso e inteligente rei de Ítaca, o sábio Nestor, o valente Diomedes, o herói Aquiles e o seu amigo Pátrico. Essa gigantesca expedição foi comandada por Agameno, irmão de Menelau. Mas os ventos não estavam favoráveis à viagem. Em vez de soprar na direção de Troia, batiam em sentido contrário. Ártenes, a deusa da caça, estava com raiva porque Agameno se achava o melhor caçador que ela. Para tornar a viagem possível, Ártenes exigia que a filha dele, Ifigênia, fosse sacrificada. Agameno responde à exigência, sacrificando a própria filha. Logo, o vento se torna favorável novamente. E a frota, que reunia mil navios, partiu. Depois de uma longa viagem pelo Mar Egeu, os gregos desembarcaram no Alesponto e montaram um acampamento na praia junto à cidade de Troia, que havia sido cercada por uma muralha construída pelos deuses. No Olimpo, os deuses se dividem. Uma parte apoiava os gregos, a outra os troianos. Os gregos recebiam a ajuda de Ártenes, Poseidon, Hera e Atena. Os troianos eram protegidos por Afrodite, Ares e Apolo. Durante dez anos, os gregos cercaram a cidade e combateram os troianos. No nono ano, durante uma batalha, Agameno aprisionou Criseis, a filha de Crises. Crises procurou Agameno em sua nave, levando um grande resgate para a trocar pela filha. Os gregos aprovaram a ideia de atender o pedido do sacerdote e receber o resgate. Mas Agameno não concordou, expulsando o velho. O velho foi embora, orou ao Apolo e pediu para que ela atacasse os gregos. O Deus ouviu o pedido e desceu no Olimpo. Com seu arco de prata, começou a descrever flechas terríveis contra os gregos. Durante nove dias, as flechas de Apolo caíram sobre o acampamento e usando os gregos. No final de cada dia, uma pilha de mortos era queimada. Mesmo assim, a grande quantidade de cadáveres provocou uma peste nas tropas. Agameno discutem. Agameno ameaça tomar as recompensas de Agameno e, enfurecido, retorna para sua casa. Agameno envia Criseis, a filha do sacerdote, de volta para a Troia, acompanhada por Ulisses. Ele ordena guerreiros para que o levassem e fizessem uma oferenda a Apolo. Eles assaram carneiros e cabras e levaram as cabeças dos animais ao sacerdote, que preparou o ritual de oferenda. Depois disso, fizeram um banquete. Agameno ordena para que dois servidores que fossem buscar Briseida na tenda de Arquíris. Aquiles pede para Pátroco entregar sua esposa para Agameno e, aos prontos, pede ajuda a Tétis. Aquiles, Pátroco e seu exército retiram-se da guerra. No Olimpo, Tétis procura Zeus, que ouve em silêncio e só depois de um tempo respondeu. Chegou a noite e todos foram dormir, menos Zeus, que pensava no melhor modo de vingar Aquiles contra os gregos. De todas as ideias que teve, a que lhe pareceu melhor foi a de enviar um sonho a Agameno. Nesse sonho, um sacerdote aparece dizendo que os gregos podiam entrar em Troia, pois os deuses teriam feito um acordo de que não protegeriam mais os troianos. Ao acordar, Agameno reúne os gregos contando o sonho que tivera. Em pouco tempo, numerosos guerreiros se reuniram na praia, porém, com a ausência de Aquiles e seu exército, os gregos se demonstraram desesperançosos. Ao perceber que havia sido enganado, Agameno e seu exército fogem com seus navios e retornam para Troia. Porém, Atena interfere na fuga, lembrando-lhes que estavam ali para levar Atena de volta. Depois do ocorrido, os guerreiros de Agameno fazem ofrendas aos deuses, pedindo para que os livrassem da morte. Zeus aceita o sacrifício, mas não atende ao pedido. Ao contrário, alimenta os problemas. Os troianos se prepararam para a guerra. À medida que marchavam, uma grande espécie novem de poeira se levantava. Quando os dois exércitos se defrontaram, da primeira fileira de troiano saiu Paris, semelhante a um deus. Menelau ficou exultante, queria ali mesmo punir o culpado. Imediatamente, saltou do carro com todas as armas. Quando Paris avistou Menelau, ficou aterrorizado e recuou. Misturando-se aos guerreiros. Não queria enfrentar Ares, o deus da guerra que protege a Menelau, apesar de estar do lado dos troianos. Eles faziam acordo. Lutariam os dois e quem ganhasse ficaria com Helena. O combate começou e logo Menelau venceu. Arrastava Paris na direção dos gregos pelo elmo, um capacete antigo que cobria também o rosto. Afrodite aparece, protegendo Paris. Ela corta a correia que prendia o elmo à cabeça do troiano. Menelau correu atrás de Paris, mas a deus envolveu o seu protegido numa névoa e o levou para o quarto de Helena. Menelau procurava Paris em meio à névoa, mas nem os gregos nem os troianos sabiam onde ele estava. Logo, a vitória pertenceu a Menelau. Apolo procurou Atena e lhe propôs que a guerra fosse temporariamente interrompida, pedindo para que incentivassem Heitor a procurar algum grego e lutar com Helena. Porém, o filho de Príamo tinha o dom da adivinhação que Apolo lhe dera. Ele sonhou com o plano dos deuses e procurou seu irmão Heitor, pedindo para que convocasse o melhor dos gregos para um combate, já que ainda não era o momento dele morrer, alegando que havia escutado isso dos deuses. Heitor convocou todos os gregos, pedindo para que o grego que desejasse lutar com ele naquele momento fosse até ele. Menelau vestiu o escudo e as armas e se adiantou, mas Agameno e os outros o seguraram. Logo, Ajax se adiantou, dizendo que queria lutar. Assim foi feito. Seis vezes Heitor atirou a lança e seis vezes ela voltou. A luta foi interrompida, pois os mensageiros de Zeus pediram para que o combate fosse terminado. Os gregos obedeceram e voltaram para suas tropas. Na mesma noite, Zeus reuniu os deuses e pediu que eles não se envolvessem na guerra. O deus que tentar defender os troianos ou os gregos será atirado ao Tártago, a região mais profunda do inferno. O próprio Zeus trovechou fortemente e lançou um relâmpago inflamado sobre as tropas gregas. A essa visão, todos se apavoraram e correram para suas naves. Geomedes ficou para socorrer Nestor, cujo cavalo estava ferido. Nesse momento, o carro de Heitor apareceu. Geomedes lançou um dardo em sua direção, que atingiu o condutor do carro, matando-o. O pai dos deuses percebeu que ocorreria um desastre, e para evitar que os troianos fossem encurralados em Troia, arremissou um raio à frente do carro de Geomedes, para afastá-lo de Heitor. Geomedes caiu de cara no chão. Três vezes retornou ao combate contra Heitor, e três vezes Zeus trovejou das alturas, anunciando a vitória dos troianos. Tendo piedade do comandante, enviou uma águia que era o seu símbolo. Quando avissaram a ave, os gregos voltaram à luta com toda a garra. Zeus continuava reanimando os troianos. Hera reuniu-se a Atena para virem a ajuda dos gregos. Atena armou-se para a guerra e voou em seu carro, empunhando uma lança pesada. Batido e magoado, Agameno convocou as tropas para uma assembleia. Ele reconhece seu erro e pede para alguns guerreiros irem até Aquiles com uma proposta. Ele daria sete cidades ricas em pastagens e vinhedos, caso ele volte para a guerra. Aquiles recebeu bem os emissários, servindo-lhes vinho e oferecendo carnes. Antes de comer, os emissários apresentaram a proposta de Agameno, enumerando longamente todas as riquezas. A guerra prossegue sem Aquiles e os gregos são expulsos pelo exército de Troia, comandado por Heitor, outro filho do rei Príamo. O mais próximo amigo de Aquiles, Pátrico, vai lutar para ajudar os gregos, sendo assassinado por Heitor. A morte do amigo desperta a Iria e o desejo de vingança de Aquiles, que esquece as divergências com os gregos e volta para a batalha. Os troianos são acuados e buscam abrigo dentro dos muros de Troia. Heitor fica fora e é morto por Aquiles, que arrasta seu corpo ao redor do túmulo de Pátrico e depois o entrega ao rei Troiano. A história termina com o funeral de Heitor. Odisseia de Homero Essa história narra a volta de Ulisses para sua casa, que está localizada em Ítaca. Nesta jornada, ele enfrenta vários obstáculos. Obstáculos mandados pelo deus Poseidon, podendo enfrentar gigantes, sereias e até o Ciclope, que é filho de Poseidon, e vários outros obstáculos. Mas enquanto ele estava na sua jornada de volta para casa, sua esposa, Penélope, estava sofrendo várias pressões sobre os pretendentes de sua ilha. Com essa pressão, ela resolveu fazer um tapete e disse que quando terminasse esse tapete, iria escolher um pretendente. Mas como ela era esperta e sabia que seu marido ia voltar, ela tecia o tapete de manhã e desfazia o tapete de noite. Enquanto isso, Ulisses encontrou seu grupo, que foram direto para Ítaca. Nesse caminho, Ulisses encontra Atena, que avisa para ele que se ele chegasse em Ítaca, os pretendentes de sua esposa iriam matá-lo. Então ele vai disfarçado. Chegando lá, sua esposa tinha feito um desafio, que consistia em laçar o arco de seu marido, Ulisses, onde ninguém conseguiu. Só Ulisses quando chegou disfarçado. Então Penélope logo percebe que é Ulisses. Mas os pretendentes de Penélope ficam com raiva e criam uma rebelião. Ulisses, aproveitando que está com seu arco, atira em todos eles. E assim ele consegue voltar ao seu poder. Virgílio. Públius Virgílius Maro, mais conhecido como Virgílio, nasceu em Andes, na Itália, no dia 15 de outubro do ano 70 de Cristo e morreu no ano 19 a.C. Virgílio, além de escrever Eneida, também escreveu algumas bucólicas, poesia pastoral em forma de diálogo, que era inspirado em Teócrito, poeta grego da Siracusa, criador da poesia pastoral. Virgílio também foi referência em Constantino o Grande e também foi personagem em Divina Comédia, escrita por Dante. Eneida narra a história de Roma, desde sua origem, poder e expansão do Império Romano. A obra recebe esse nome, uma vez que está relacionado com as façanhas e feitos realizados pelo herói troiano, Enéas. Enéas é o protagonista da obra. Foi o troiano sobrevivente da Guerra de Troia, considerado o herói mítico que lutou no cerco de Troia contra os gregos. Ainda que ele seja humano, foi visto por muitos como um semideus. Em Cártago, Enéas é recebido por Dido, rainha de Cártago, que se apaixona por ele. Enéas narra a Guerra de Troia para Dido e como conseguiu fugir com seu pai e filho por ordem da deusa Vênus. Durante uma caçada, houve uma grande tempestade. Nesse momento, Dido e Enéas se abrigaram numa caverna onde se apaixonam. Após o evento, Enéas recebe uma mensagem do deus Júpiter, que lhe revela seu destino. Ele precisava deixar Cártago e fundar uma cidade na região do laço. A ideia central era substituir a cidade arrasada de Troia. Ele tenta fugir da cidade sem que a rainha perceba. Porém, Dido vê os navios saindo da cidade e se suicida. Ao chegar na região do laço, o rei latino lhe oferece a aliança e a mão de sua filha. Entretanto, isso gera polêmica, sobretudo em Turno, que amava Lavinha, a filha do rei. Turno tenta atingir os troianos, cercando o acampamento e colocando fogo. Com a ajuda do deus Netuno, o fogo é apagado. Após esse evento, há um combate entre Turno e Enéas, que acaba com a morte de Turno. Por fim, Enéas funda uma colônia de Troiana, Lácio, e se casa com Lavinha. Durante seu governo, ele conseguiu unir os romanos e os troianos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho